Bom dia amigos internautas da TV Centro Sul, canal 177 Brisa Net e Guatu.net. Falo com vocês na manhã dessa quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, aqui no Rio Jaguaribe, na Porto Demótico Rocha, na cidade de Guatu, pra trazer as informações pra vocês. Hoje é dia 12 e o Rio Jaguaribe se encontra no número 12. Essa é a marcação que eu trago pra você em primeira mão aqui na cidade de Guatu, na Porto Demótico Rocha, e vocês possam ver aí as imagens do Rio Jaguaribe aqui na cidade de Guatu. A gente ainda observa aí que ainda existe correnteza no Rio Jaguaribe, mas a marcação do Rio Jaguaribe aqui na cidade de Guatu se encontra aí no número 12. Essas são as informações, em qualquer momento podemos trazer novas informações aqui na programação da TV Centro Sul, canal 177 Brisa Net e Guatu.net. Mas pra você que tá chegando agora aqui na nossa transmissão, bom dia. nível do Rio Jaguaribe aqui na cidade de Guatu se encontra aí no número 12. Essa é a informação correta. Um forte abraço com imagem e reportagem de Valdevan Rodrigues. Qualquer momento trazemos novas informações aqui na programação. Um forte abraço.